E aí, solta o som. Baby, I believe you. Não dá onde tirar a X assim rapidamente. Não sei, cara. Me ocorreu agora. É? Lembrou de quê? Acabou de me ocorrer. Geralmente uma música vem associada a algum tipo de pensamento bom, de experiência. A palavra baby, I believe in you. Não sei qual é essa música, eu já ouvi em algum lugar. Lembra da minha mãe, lembra de mamãe, que mamãe toda vez que a gente dizia uma palavra, a mamãe cantava. Aí, irritava a gente, mas ela cantava. Eu vivia cantando, mamãe. Por exemplo, se é pra você a palavra amor, que música lhe vem à cabeça? Olha aí, ó. Amar é quando não dá mais pra descançar. Me vem essa música, a cabeça. Esse menino tá muito rápido hoje, esse menino, viu? Esse menino tá rápido hoje, viu? Tá, né? Essa bolinha de pelo, olha, tá funcionando hoje. Quando vem, por exemplo, a palavra reunião, o que que lhe vem à cabeça? Reunião. A palca ainda tá em reunião, a nossa produção tá ali com a nossa mesa ainda em reunião. E a minha garrafinha de água tá ali atrás da Nara, olha. E o Ivan passando agora com o programa, não é mais ou menos assim. Ele tá fora, meio fora de ritmo. É porque eu não tenho ritmo, né? Eu, como cantora, não mostro. Beleza. Você que tá em casa, obrigado pela audiência. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com a alegria de Márcia Lasmar. A gente tá aqui mais uma vez pra levar até você as informações da capital e do interior. Sempre com a sua participação pelos nossos telefones. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, Márcia Lasmar. Um ótimo dia, Márcia, um ótimo dia pra você também. Que hoje o programa seja espetaculoso. Espetacular. O que eu tô pensando é a Márcia. Eu tô pensando aqui. Márcia Lasmar, você... Tem uma borboleta ali, Márcia. Olha lá, ó. É, é uma mariposa. Uma borboleta. Também teve asa, voou. Pequenininha, seis horas de vida. O Rude vai procurar, mas não vai conseguir. Tu vai achar nada, Rude. Vai cair na tua cabeça. Na hora que a gente precisa dele, assim, efetivamente, né? A gente fica aí sentado, né? Cri, cri, cri... Cri, cri, cri... Sim, a gente tava falando de QBO, né? Eu ia te falar de PA e PG, né? Progressão aritmética. Progressão geométrica. Mas como o assunto é matemática, né? Só matemática as coisas não vão muito bem. Nem passei, coitada. Vamos mandar um beijo especial pro querido Mário Marcelo, repórter cinematográfico. Já foi nosso colaborador da TV em Tempo. Hoje tá em outra emissora. Mas faz aniversário hoje e recebe, claro, calorosamente, um abraço especial da equipe do programa da comunidade. Só explode pra ele? Só se for grande, que tem que ser peso pesado. Isso. Coração desse tamanho, hein, meu? Ah! Mais ou menos assim. Junte a esse beijado, Mário Marcelo. Feliz aniversário. Vamos falar do nosso agora de preço? Quanto tá valendo hoje? 200 reais. Se não chegarem a tempo aqui, né? Se não chegar. Se chegar, 100 reais. Lembrando que ontem nós entregamos 700 reais. 700. Hoje é o 26 de sorteio. Já passaram 26 sorteios. Que bacana, né? Vai com o de hoje, a lógica. Sabe o que significa isso? Da cada vez mais perto do Agora Festa, já já estaremos lá na Avenida Itaúba, fazendo a maior comemoração. Sério? Da dia 26 de setembro. E eu estarei lá. Então vamos fazer as nossas progressões aritméticas, né? E calcular os números de sorteios que ainda faltam. Quarta-feira, edição de número 1186. Nossa edição da cortesia que trazemos aqui pra você. Lembrando que hoje tem sorteio de Semanas Premiadas, como a gente já falou, e você precisa ficar atento ao número que tá no seu jornal. Hoje eu tô falando de Semanas Premiadas. Isso, Rúdi. Fecha. Fecha lá, Rúdi. Que agora eu vou te entregar todo dia aqui, que aí depois tu tá fazendo postagem bonitinha lá no Facebook, né? É, eu não sei porquê. Pra se desculpar. Gente, boa. Aí depois tu retorna teu caldo, tu não sabe o motivo. Mas se voltando a Semanas Premiadas, não se esqueça de conferir a numeração. Ela está todos os dias no Agora Impresso e também no portal Em Tempo. Então você tem que conferir pra saber se você ganhou. Porque tem que chegar aqui sempre no dia seguinte até o horário do sorteio. Tem que chegar antes, na verdade. Porque se chegar no horário do sorteio vai só assistir. É antes. É antes. Vai só assistir. Avisa lá e vem aqui. E no nosso Agora Impresso tá mais de mil pontos de vendas espalhadas por toda a cidade. E você compra e ainda concorre a 100 reais todos os dias. Todos os dias. E você pega o resultado no portal Em Tempo. www.ent.com.br Você acessa as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique aí no seu tablet, smartphone ou computador pessoal. Como o diretor Ivan Nascimento tá mostrando pra gente aqui na tela. Você vai ver ali naquela tarjinha verde todos os sorteios que já foram feitos. Hoje é o 26º sorteio. O último resultado tá lá. Basta conferir. Quem sabe se você é o ganhador. Chegue aqui com a gente rapidamente. Pega aquele mototáxi seguro que é rápido e às vezes é seguro. Aí venha pra cá receber o seu prêmio. Marcelas, mas além de tudo isso, nosso portal também traz na sessão de vídeos essa reportagem que fala sobre o calor intenso na cidade de Manaus. Não tá fácil a nossa Manaus. Vixe merda. Tá um maço, um abafado, uma coisa que tira o ar da gente. Mas enfim, essa é a nossa cidade. Quente até dizer chega. E a gente tem que beber muito líquido e tentar aí de todas as formas contornar esse calorão. Beber água mesmo. Beber água, 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 água. Que não tem nem caloria e faz o maior bem à saúde. A gente vai trazer uma matéria hoje no programa da Comunidade sobre hidratação nesse calor também. Fique atento. No portal você também encontra a nossa rádio web sobre o comando de Mifadu e Lobinho. Tocando roupa nova sempre que dá. E você também. Confere. É bagunça boa. O que que tá acontecendo aí no chão? Só dançando. Não era assim que dançava, né? Sentindo a pele aquela energia. Não é preciso fazer essa cara. Já pronto. O que que vem agora? Faz tempo, né? Olha, eu já ia falar uma besteira aqui, viu? Fala não. Ainda bem que você se saiu bem. Você se saiu muito bem. 11 horas, um minutinho. Você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, obrigado pela sua audiência e pela participação de todos os dias, meu amigo. A partir de agora, você liga, participa, faz a sua denúncia, interage pelo nosso número do WhatsApp, mandando aquela foto, vídeo, aquele flagrante aí da sua rua, da sua comunidade. É sempre muito bem-vindo aqui. 981 16 35 29 é o número. Você pode mandar as suas fotos aí, seu vídeo, flagrante, como o Amaral disse, que a gente tá aqui esperando. E pode ligar também, porque o programa da comunidade é o Agora, desta quarta-feira. O que, o que, o que, o que? Já começou!